Quais são os benefícios de ter uma metodologia que faz com que seja possível começar a ganhar dinheiro com os desenhos simples? Bom, é isso, né? Quando a gente entende que existe essa metodologia, é ter a certeza de que é possível, sim, atingir a renda extra. A gente fala até de ter a renda extra de 5 mil reais no mês, ou até mais, com essa atividade dos desenhos simples. E é interessante falar aqui que vários dos nossos alunos já atingiram esse resultado. Então, a gente tem ali até a Mari, a Pilar, o Arnaldo, tem duas alunas que chamam Márcia, as duas Márcias conseguiram, é bom de Márcia. A Taoli, então a gente tem ali já mais de 5 pessoas que conseguiram atingir esse resultado, fazendo todo o passo a passo. E aí, colheram os frutos de conseguir chegar nesse objetivo, de seguir essa metodologia.